Tchau, Tchau, Tchau Vamos lá. Olha ali, na outra parte. Agora, na outra parte, com isso que chegamos, papá. Porque não se deve da outra parte. Não se deve da outra parte. Você deve de qualquer outra parte. Se deve da outra parte. Vem. Se deve da outra parte. Se deve da outra parte. Ok, todos, se devem ir no chão. E não se devem ficar calmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL